É o CH do BO, eita, é o CH da ZO, problema é teu É o GM, tá? Os cria tá na pista MC Boy Hugo, o apelão, apelão, copia e razão É o Biel acelerado, com bandido e treinado, não vacilo na missão Hoje na minha quebrada, nós tá mec, tá forte Festa, festa na favelinha, chegou abastecimento Vou fortalecer, os mandos do mal Contigo, o armamento é um arsenal de guerra Fica tranquilo e escolhe a tua peça Faz cara de mal jogando pros favela E no final do baile o bandido te pega Eu vou descarregar a peça na xereca da perversa Vou descarregar a peça na xereca da perversa O descarregar a peça na xereca da perversa Porque Boy Hugo tá apelando, é brincadeira, hein? Escama, vai Sou bandido e treinado, não vacilo na missão Hoje na minha quebrada, nós tá mec, tá forte Festa, festa na favelinha, chegou abastecimento Vou fortalecer, os mandos do mal Contigo, o armamento é um arsenal de guerra Fica tranquilo e escolhe a tua peça Faz cara de mal jogando pros favela E no final do baile o bandido te pega Eu vou descarregar a peça na xereca da perversa O que Boy Hugo tá apelando, é brincadeira, hein? Escama, vai Escama, vai Escama, vai Escama, vai Vou fortalecer, os mandos do mal Contigo, o armamento é um arsenal de guerra Fica tranquilo e escolhe a tua peça Faz cara de mal jogando pros favela E no final do baile o bandido te pega